e aí pessoal tudo bem esse é o vídeo 4 da fabricação da águia de ferro lembrando que essa águia tem como finalidade ser uma cascata quando ela estiver pronta vai sair água do bico dela e cair dentro da piscina esse vídeo foi feito no decorrer da semana mostrando as etapas do nosso serviço nesse caso aí pessoal eu tinha acabado de colocar as penas do rabo dela da cauda achar na terça-feira de manhã estava filmando essa etapa porque eu tenho muito fazer o serviço muitas vezes já está meio escuro e está muito a gravar as imagens quando vocês verem as imagens meio escuras que eu fiz à noite que eu estou trabalhando nela nesse caso aí parece que ela ficou até dormida desse jeito sem penas e aí então o portão que nós faz não só de água nós vivemos né fazendo portão também aí as penas colocando nas asas dela é pertinho como é que é chapinha de zinco de calha saudável só da pontinha e vai montando e vai montando igual um monteado de casa aí os pinguinhos ó trabalhosos cortar um por um aí as asas quase prontas já faltando só as penas da piscina é só um trabalho galera mostrar mais um passo da águia e vai colocar as penas da águia tá aqui meu amigo zoom o zoom da metal zoom dia de sábado daqui a pouco tem um churrasco a gente vai colocar as penas da galera e aí o zoom azul nosso amigo o zoom azul nosso amigo o zoom azul nosso amigo a gente vai colocar as penas da lenda lá e aí o zoom azul nosso amigo Eu acho que dá pra ver tudo de retena Aqui também a galera Colocar as penas na parte de Bacassina de carro E decorar toda a cabelo Essa bagulha Um dia de tempo Na águia Tá piscando e tá gravando Então vai lá É o cara da águia Então Esse é o artista da águia Dubla mais Conversando Gravando é o Zóia Azul Caminando aí Tá filmando o Zóia Azul? Opa Vai começar o show O meu show é o melhor O melhor do Brasil Zóia Azul E aí pessoal Terminamos de colocar as penas no Nas asas né Comecei nas pernas Foto lá de trás das pernas Então Semana que vem Ainda vai colocar as penas no peito dela né No peito No peito No corpo E terminar o acabamento de De trás dela também ó Passando o acabamento Vai colocar as penas nas costas Semana que vem Semana que vem Na segunda-feira eu vou postar o vídeo 3 dela Aga de ferro Aga de ferro parte 3 Que vai ser esse vídeo que eu estou fazendo agora Pessoal eu errei aí Vai ser aga de ferro parte 4 Beleza pessoal Lembrando desde já Se inscreva no nosso canal aí Para nos incentivar a fazer mais vídeos E se puder dá um joinha lá Se você gostou do vídeo Beleza? Obrigado pessoal Até mais